O professor, escritor catarinense, mas que nos abandonou, hoje está morando no Rio de Janeiro, né, Dionísio? Satisfação tê-la aqui. Prisco, muito obrigado. A satisfação é minha. O bom filho tem que retornar à casa, então, frequentemente eu venho. Mas não saí daqui porque... E até porque é membro da Academia Catarinense de Letras, né? É uma forma de voltar. A vida toda a gente está indo e voltando para algum lugar. Eu voltei também para a Itália, de onde vieram os meus bisavós. Eu sou dos da Boite, de Siderópolis, né? Em forma dos meus livros traduzidos lá. Aliás, por isso que eu vou para Siderópolis, minha terra natal. Agora, dia 26, vou ser homenageado lá e vou encontrar os meus conterrâneos de cidade. Por falar em retorno a Siderópolis, ele ainda vota aqui em Santa Catarina ou já vota no Rio? Eu saí de Santa Catarina com 16 anos, sempre votei fora do Estado. Certo. Aí eu estou morando no Rio há 20 anos, antes eu morava em São Paulo. Então, aliás, o Santa Catarina, o único membro da Academia Brasileira de Letras que ela teve até hoje, não era escritor, era o Lauro Miller, uma curiosidade. É verdade. E nunca mais outro foi para lá. Muito bem. Agora, está sendo requisitado pela Fundação Catarinense de Cultura, e temos aqui o representante do governo do Estado, Moacir Guatimida Silveira, que é o responsável por trazê-lo à Santa Catarina para uma palestra. E a palestra gira um pouco em torno de um livro, Constituição, 30 palavras-chave, temos 30 anos da Constituinte. Como é que é isso, Dionísio? Olha, eu fiz essa palestra em São Paulo há algum tempo a pedidos e vim para Santa Catarina também por esse convite gentil da Fundação Catarinense de Cultura. Nós estamos com a nossa Constituição celebrando 30 anos. Em geral, os juristas explicam de um ponto de vista jurídico, legal, político. E eu dou uma outra direção, porque eu não entendo desses assuntos. Então, aquilo que eu ignoro menos, que é a etimologia, não é? Na linha daquela coluna que eu faço semanalmente na revista Caras e na Band News com o Ricardo Boixá, eu vou explicar para eles agora, lá na... Aqueles que me derem o prazer da presença, que a sentença não é tão objetiva assim. Sentença tem o mesmo étimo do verbo sentir. Um juiz sente de um jeito, o outro sente do outro. Por isso, no STF tem 11 ministros e, às vezes, dá seis a cinco, não é? É verdade, é verdade. Aliás, para o nosso telespectador estar informado, a palestra é logo mais às 14 horas no MASC, não é? No SIC, da Fundação Catarinense de Cultura. Que fica localizado no Centro Integrado de Cultura. É isso aí. Estamos todos convidados para poder ter o privilégio de saborear uma manifestação do Dionísio Silva, escritor, professor, uma das grandes personalidades intelectuais de Santa Catarina. Eu lhe perguntaria agora, a gente fugindo um pouquinho da palestra, do livro... Eu sabia, viu? Nós temos que... Nós estamos aí há dez dias das eleições e o intelectual tem que se manifestar. Como é que está observando esse cenário de radicalização, onde o sectarismo parece estar tomando conta das pessoas, não é, Dionísio? Ó, Prisco, está lembrando muito aquele antigo faroeste, meu ódio será a tua herança, porque eu nunca vi tanto ódio, sobretudo nas redes sociais, e ódios mútuos, não é? Pelo que eu tenho acompanhado a partir do meu mirante, que é o Rio de Janeiro, nós estamos num ponto de mutação. Agora, a indicação é que parece que vai mudar tudo, porque, como você acabou de informar, as pesquisas estão dando a base de 60 a 40, não é? Eu acho uma presença, como intelectual, respeitando o voto soberano, porque é o único dia em que a empregada e a patroa têm o mesmo valor lá na urna, não é? É respeitando o voto soberano, que é popular. Eu queria dizer o seguinte, no Rio de Janeiro eu estou simplesmente perplexo, porque um juiz, que é uma figura completamente desconhecida, está à frente, à base de dois por um também, sobre o Eduardo Paes, que fez uma belíssima administração na cidade, como as pessoas reconhecem, mas que está vinculado a uma organização, colocou o governador na cadeia. A política aqui acabou, acabou na prisão, e só para encerrar, graças a Deus, sabemos que estamos estourados, mas rapidamente, o intelectual deve ou não se manifestar sob o aspecto político? O intelectual deve falar sobre tudo o que ele quiser, porque nós precisamos garantir a liberdade de expressão para todos, e não apenas para os intelectuais. E se eles quiserem falar, eles devem falar. Eu não gosto de proclamar os votos, porque por isso ele é secreto, mas aqueles que devem, devem ter o direito de poder fazer isso. Dionísio, satisfação grande recebê-la aqui para nós, foi uma honra e uma satisfação. Eu prefiro encontrar você também lá onde eu já encontrei, comendo comida portuguesa. É verdade, numa boa gastronomia, não é, Dionísio? Muito bem, Fernando. Obrigado, obrigado, Prisco. Obrigado, Prisco.